Ei, pessoas! Hoje eu vou... Hoje eu vou mostrar pra vocês 10 formas de irritar seu irmão ou irmã, no meu caso. Então, bora lá ser um completo imbecil. 1. Tirar a cabeça de todas as bonecas. 2. Desligar o controle do videogame pra ele achar que tá jogando. 3. Dizer que tem um monstro que vive dentro do seu armário só pra ele não mexer nas suas coisas. 4. Lamber o recheio do biscoito e dar pra ele. 5. Dizer que sua mãe tá chamando ele pra botar remédio na hemorroida. 6. Mudar o idioma do celular dele pra árabe. 7. Botar o celular dele pra despertar às 3 da manhã com a música da Barbie. 8. Acordar ele no sábado e dizer que tem aula. 9. Pegar o celular dele e fazer um enigma pra ele procurar. E por último, a pior e mais cruel das trollagens que alguém poderia fazer. Só faça isso se tiver certeza que quer que seu irmão te odeie pra sempre. Deletar o save dele no jogo. Então é isso, pessoal. E lembre-se, não faça isso de verdade. É só brincadeira. Não seja imbecil. Tchau. O que é isso? O que você tá fazendo? Acenda essa luz. Volta aqui. Vou no mercado. Você que é a mais velha vai tomar conta da sua irmã, tá? Você ouviu a mamãe. Vai ter que me obedecer. Ajoelhe-se perante a mim. Tia, me dá mais um saquinho de doce pra eu levar pra minha irmã que tá em casa. Mãe, deixa eu ir. Não. Deixa eu ir, mãe. Por favor. Só se levar sua irmã junto. Eu acho que você ficou com o maior pedaço. Tá nada. Cortei no meio certinho. Cortou errado. Cortei não. Vou pegar a régua. Ganhei dinheiro da mamãe. Sério? Sabia que moedas valem mais do que dinheiro de papel? É mesmo? Isso é óbvio. Quer trocar comigo? Quero. Alô? Alô? Ligue aí pra avisar que você foi a ganhadora do grande prêmio. Vai receber uma caixa com 500 ovos de lagarta. Eu sei que é você. A internet está lenta. Vou reiniciar o Wi-Fi. Eu tô jogando, cacete! Hum? Google AdSense. Você já pode retirar seus pagamentos. Pagamento? 100 dólares? Quanto dá 100 dólares? Deve dar uns 300 reais. Quê? Mas em reais? Tipo, dinheiro de verdade? É. Meu Deus! Como isso é possível? Claro, ué. Como você acha que o Felipe Neto comprou aquela mansão? Uau! Que irado! É dinheiro de verdade! E vindo da internet! Tô rica! São só 350 reais, cara. Tô rica! Já que vão viajar amanhã, eu vou comprar tudo o que eu quiser durante a viagem. E o melhor, ainda vai sobrar grana pra montar um PC Gamer! E como tínhamos uma viagem marcada pro dia seguinte, eu, a mais nova diva bem paga do YouTube e minha família, fomos nos hospedar em um hotel. Ah! Imagina só quando o mundo descobriu que eu sou uma youtuber lucrativa. Por que você trouxe esse dinheiro pra piscina? Ora, eu achei que ele precisava de um ar fresco. Né, bebê? Né, bebidinho? Ah! Quem é o dinheirinho fofo? Quem é o dinheirinho fofo? Hum? Uh! É isso mesmo que eu tô vendo? Minha irmã dando mole na beirada da piscina? É pedir pra ser zoada! Porém, eu me esqueci de um detalhe muito importante. Não tem um único momento da vida dela em que ela não esteja com o celular na mão. Né, bebê? Naquele momento, eu vi a vida do dinheiro passando diante dos meus olhos. Né, bebê? Adeus, bebê? Vá para o mundo! Não esqueça da mamãe! Paga! Vá! Vá logo! Não me faça sofrer mais! Ótimo! E foi assim que eu gastei o dinheiro que o YouTube me deu. Eu não devia falar isso num tom tão alegre. Aham! E foi assim que eu gastei o dinheiro que o YouTube me deu. E ele não me deu mais desde então. Mas bem, ele vai dar. E quando ele der, eu vou juntar e vou comprar uma mega mansão! E eu, uma mansão! Eu vou chamar de Limalândia. Quantos 300 reais eu vou ter que juntar pra comprar uma mansão? Se você continuar quebrando as minhas coisas, ainda vão ser muitos. É... Espero pelo menos comprar um Big Mac. Nove maneiras de sobreviver à quarentena. Um. Cumpre somente o necessário. Ei, maninha, que estão as coisas pra quarentena? Comprei só o essencial. Só tem miojo e pipoca. Exatamente! O essencial. Isso aqui vai durar uma semana. Dois. Gaste dinheiro só com o necessário. E pronto! Máscaras pra gadinhos! Três. Organize seu armário. Hum... Preciso organizar isso aí. Ué! Capitã calcinha pronta pra salvar o dia! Iuuui! Quatro. Economize as coisas em casa. Ué, cadê o papel higiênico? E a incrível Capitã Calcinha voa sobre o vilão Corona usando a sua capa de papel higiênico! Iuuu! Cinco. Invite uma forma criativa de se proteger. Capitã Calcinha agora está protegida! Seis. Mantenha seus estudos em dia. O que você tá fazendo aí o dia todo? Tô estudando, tá? Sete. Planeje sua rotina saudável. Deixa eu ver... Hoje eu vou fazer 50 abdominais, 10 flexões, 20 agachamentos e comer uma salada com bat... Oito. Faça exercício! Nove. Tenha uma boa convivência com a sua família! Aqui onde eu moro tinha uma lenda de que havia uma casa mal assombrada. Ela tava abandonada há anos e tava caindo aos pedaços! O antigo morador era um velhinho que tinha morrido dentro dela As pessoas ouviam barulhos estranhos vindos dentro da casa de vez em quando Ninguém sabia o que era As crianças tinham tanto medo que elas davam a volta no quarteirão só para não passar pela casa Certa vez eu também ouvi os barulhos e eram muito medonhos Mas eu, como qualquer ser de inteligência duvidosa, resolvi que iria entrar e explorar aquela casa assombrada Então eu me organizei, peguei minha lanterna da Hello Kitty e eu e minha irmã fomos entrar naquela casa Ô, peraí, por que eu tenho que ir contigo fazer essa diodice? Porque eu sou a mais velha, então você tem que me obedecer, vambora Quando a gente chegou, passamos por baixo da cerca e o lugar estava cheio de mato alto de cobras Segundo a minha lógica, se você não está vendo as cobras, elas não existem Chegamos na porta e ela era de madeira e estava completamente podre Empurramos um pouco e ela se quebrou inteira no chão Bem, não foi de propósito O lugar estava tudo sujo e tinham várias coisas no chão Tipo livros, papéis velhos Mas ao mesmo tempo, parecia que tudo estava exatamente como o velhinho deixou Tinha uma xícara em cima da mesa e do lado tinha um frasco de adoçante Dentro da xícara tinha algo escuro e seco, como se fosse café velho Mais à frente tinha uma daquelas TVs de tubo empoeiradas Um jornal em cima da mesa de centro e chinelos no chão Tudo exatamente como ele havia deixado Agora, meus amigos, vem a parte mais bizarra da história A data do jornal era a mesma daquele dia, só que três anos antes Que coincidência estranha Cara, é melhor a gente sair daqui Sair? Ha! Nossa aventura está só começando, querida Vambora! Cada vez a gente entrava mais e mais escuro ficava Até que chegamos na cozinha Em uma das prateleiras tinham várias fotos Pareciam ser do velhinho e da família dele Por que ninguém cuidou da casa depois que ele morreu? Olha, tem uma geladeira e um micro-ondas ali Ouviu alguma coisa? Ah! Cadê a saída? Está muito escuro Por onde a gente entrou? Ah! Cara, foi um prazer te conhecer O cacete! Foi você que me obrigou a vir aqui? Ah! Um gatinho Era ele que estava fazendo esse barulho esse tempo todo Tadinho, vamos levar ele pra casa Igual eu faço com todos os gatos que eu vejo Mamãe não vai deixar A gente entra escondido com ele, ué E foi o que fizemos Naquela noite, passamos horas brincando com aquele gatinho amarelo Missão cumprida! Revelamos o mistério da Casa Mó Assombrada Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal pra mais animações Bye, bye! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau.